A palavra de poder está no Salmo 56, no versículo 1, que diz Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo Quem disse essas palavras foi Davi Davi foi um verdadeiro homem de Deus Ele era guerreiro, ele era de fé, mas o principal, ele era de oração A força de Davi não era a força física, mas ele orava, ele se humilhava, ele dobrava os joelhos, ele clamava a Deus E assim Deus dava vitórias para ele Deus também, ele quer ajudar você que tem sido atacada, atacado pelos inimigos Se você está passando por algum problema, está enfrentando alguma luta na sua vida E quer a nossa ajuda em oração Escreva o seu problema aqui nos comentários do canal Para que eu possa estar orando por você Se você não é um inscrito, aproveite também Clique no botão abaixo do vídeo, se inscreva E você vai se juntar aqui a milhares de pessoas Que estão sendo abençoadas com as nossas orações Também, acione o sininho Todas as notificações E se você gosta do nosso canal E quer agradecer Deixe o seu like Que Deus abençoe você E até a próxima Palavra de Poder O que Deus abençoe você